Olá, belas! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma bola de flores. Gente, eu acho muito bonito esse tipo de decoração. Eu já vi várias vezes, né? Em chá de bebê, aniversário, até mesmo decoração de casa, sabe? Aquelas pessoas que gostam de deixar a casa decorada o ano todo. Então, gente, para o Natal, o que eu resolvi fazer? O Natal aqui em casa esse ano vai ser rosa e branco, então já estou começando a me preparar, a pensar em algumas coisas. E eu resolvi fazer essa bola de flores, tá? Você pode fazer de duas formas. Ou você pode fazer na metade, só uma metade e pregar na parede. Ou você pode fazer ela inteira e pendurar, tá? A que eu acho mais bonita, que eu vou fazer hoje para vocês, é a limpeira. Então, a bola toda completinha de flores e ela fica pendurada, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês o que a gente vai precisar. Eu confesso para vocês, né, que esse tipo de decoração, esse produtinho, não ficou tão barato. Então, é uma coisa cara. E tipo, aqui as flores, ó, nós vamos precisar de flores. No caso, a gente usa flor artificial, tá? Então, você pode comprar em lojas que vendem flores de artificial. Tem aquelas flores de R$1,99 que você pode achar, tá? O negócio é que tem flores com qualidade muito ruinzinhas, então não vai ficar tão bonito, tá? Essa daqui eu comprei em uma loja aqui na minha cidade que vende flores. E, gente, é bem carinho, hein? Um negocinho desse eu paguei R$16,00. Então, R$16,00, vem em uma, duas, três, quatro, seis, 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 seis. Oito flores. Então, em oito flores eu paguei R$16,00. Eu até olhei outras flores lá, até peguei uma linda, toda branquinha. Eu peguei e fui botando. Quando eu olhei o preço, eu falei, quê? R$32,00 cada negocinho. Então, ia ficar muito, muito caro. Então, gente, pra fazer essa bola eu comprei seis negocinhos desse de flor, tá? Seis raminhos desse. Então, vem assim, com as oito rosas, né? E eu comprei seis e vamos ver, vamos fazer uma bolinha cheia, tá? Então, nós vamos precisar. Essas flores não são tão pequenas, então ela é meio grandinha. Por isso que eu acho que vai dar, vai dar tranquilo. Então, ó, eu comprei seis desse. Eu vou usar uma bola só, porque eu acho que só isso que vai dar, só vai dar pra completar uma bola. Mas se sobrar ou depois eu compro mais, tá? Eu comprei três bolas dessa, na verdade, mas eu acho que só vai dar pra fazer uma. Isso daqui é uma bola, eu acho que ela tem 100 milímetros. Não sei se é 100 ou se fala 10, mas acho que é 100 milímetros. E ela é uma bola de isopor, toda redondinha, e eu paguei R$3,00. Ah, essas flores todas, as seis, deu R$90 e poucos reais, então fica caro, né? Isso aqui eu paguei R$3,00. E você vai usar também arame, se você quiser pendurar. Isso é um arame galvanizado, mas ele não é tão maleávelzinho, não. Ele é mais grossinho um pouquinho, tá? Um pedaço de arame, pra você pendurar, né? Arame e tesoura. Então é só isso que você vai precisar. Flores, bolas de isopor, arame e tesoura. Quatro itenzinhos. A gente vai fazer a nossa bola linda. Então vamos começar, gente. Primeira coisa que a gente vai fazer. Você vai, primeiro, pegar esses arranjinhos, né? E a gente vai cortar as flores. As flores. Então aqui eu já tenho, ó, das flores da rosinha clara, das flores da branca, e das flores da rosa mais escura. Eu quis fazer com esse arranjinho, porque ele é tipo um degradeiro, tá vendo? Então tem as branquinhas, as mais claras e as mais escuras. Então eu acho que vai dar um efeito bem legal. Mas é claro que você pode fazer de uma cor só. Ou toda branca, ou toda rosa. Você vai dar criatividade, tá? Então vamos lá, gente. O que eu fiz? Essas daqui eu já separei pra facilitar, pra ir mais rápido. Mas essa daqui eu vou fazer junto com vocês, pra vocês verem como é que eu separo, tá? A gente dá uma esticadinha assim, ó, pra facilitar. Puxa os arranjinhos. E aí você vai pegar só a flor, tá vendo? Você pode puxar a flor e ficar só com esse caldezinho mais molinho. Mas aí você vai precisar colar as flores com uma cola de isopor ou cola quente, tá? Então no meu caso, eu vou cortar o arame. Então, ó, eu vou dar um espacinho. Um dedinho. De novo, eu vou cortar assim. Você pode cortar direto com a tesoura. Mas eu percebi que tava começando a cegar minha tesoura. Porque é um arame mesmo que tem aqui dentro. Então eu dou uma maceradinha assim. Aperto um pouquinho. Depois eu venho e dobro, ó. Só de eu dobrar assim, ela já quebra. Tá vendo? Então é isso aqui que a gente vai usar, ó. Esse pedacinho aqui. Tá? E aí você vai separando. Vou pegar essa aqui da branquinha agora. Você separa as florinhas. Eu só vou usar as flores, tá gente? Mas se você quiser, você pode usar esses jaminhos também. Mas eu acho mais bonito só a flor. Então, ó, mesma coisa. Vou dar um cortezinho aqui. Depois, ó, eu só venho aqui e... Viram? Que aí ela quebra. Não sei se dá pra vocês verem. Eu acho que não. Mas é um arame durinho mesmo, tá? Tem umas que são mais molinhas. Então é mais fácil de cortar, tá? Então eu vou fazer isso com todas essas. Aí eu deixo bem esticadinho aqui. E eu vou cortar. E vai bem facinho de soltar elas. Então eu vou acabar de cortar aqui. E depois eu mostro pra vocês como é que a gente vai montar, tá bom? Então, ó, foi. Cortei todas as flores. Isso aqui eu vou jogar fora. Descartar ou guardar. E as florezinhas é isso aqui que eu vou usar, tá? Então eu separei aqui, ó, todas as cores. Aqui estão as brancas. Não dá pra vocês verem, né? Aqui estão as brancas. Aqui estão as rosas mais escuras. E ali as rosas mais claras, tá? Como eu tô trabalhando com três cores, eu vou fazer um, tipo, um degradê, uma mistura entre elas, tá? Ó, o que a gente vai fazer? Aqui eu tenho o arame e aqui eu tenho a bomba. Então aqui eu tenho o arame, o pedaço de arame. Eu vou dobrar ela ao meio. E eu vou enrolar aqui a ponta. Então eu enrolo aqui essa ponta. Pra ficar bem apertadinho. Tentando deixar o mais reto possível. E aqui, ó, vai ficar essa argolinha mesmo, tá vendo? Então fica essa argolinha pra poder pendurar. Você pode ou encapar isso aqui com fita, ou você pode pendurar assim mesmo em algum lugar. Ou você pode, a partir daqui, botar uma fita, tá? Então vai depender do que você tem em casa. Então, ó, eu tenho isso aqui e tem a bola. Como eu vou explicar pra vocês, vocês vão ver, a bola de isopor, ela tem essa demarcação, certo? Ela tem esse cortezinho no meio. O que que vai acontecer? Se ela fosse toda de uma cor só, eu poderia colocar isso aqui em qualquer posição, tá? Mas como eu vou fazer um trabalho com cores aqui, eu quero que essa parte daqui apareça por baixo. Que eu olhe daqui. Então eu vou pegar isso aqui, desse lado aqui. Então ela não vai entrar na linha, ela vai entrar numa das faces, tá? Então eu vou enfiar o máximo que der. E eu fico isso aqui pra fora. Então isso aqui é o que eu vou pendurar, tá bom? Então vamos começar a enfeitar a nossa bola, tá? Então vamos lá, ó. Aqui eu tenho a bola de isopor e eu vou começar com a rosa mais forte, tá? Então vamos lá, ó. Você vai pegar essa linha. Não sei se dá pra ver aí por causa da iluminação. Mas essa linha aqui, você vai colocar em volta dela, tá? Então primeiro você vai colocar toda em volta dessa linha. Aqui, ó, é só pegar e enfiar, ó. Enfia o máximo que você conseguir pra ela ficar bem presinha, tá? Quando isso aqui vai ficar pendurado e ninguém vai ficar mexendo, você pode só fincar mesmo. Mas se for uma coisa que você vai estar mexendo e tal, o ideal é você usar cola também. Que aí vai ficar mais fixo e não corre risco de sair. Mas aqui, ó, fica bem presinho, ó. Tá bom? É difícil de sair. Você pode colocar e ir abrindo as folhas, as flores. Ou você pode colocar tudo e depois você abre, tá? Outra coisa também é legal você colocar bem pertinho uma da outra. Porque se você colocar espaço, a bola não fica tão bonita. E também você consegue ver o fundo do isopor. E isso não é legal, né? Quanto mais pertinho, mais juntinho, mais bonito fica, tá? Então vamos lá, ó. Então eu vou colocar rosa escura, branca e rosa clara, tá? Então vamos lá. Aqui eu coloquei, então eu vou ficar logo do lado, ó. Logo do lado eu vou fincar a branquinha. Então, ó, mais ou menos essa é a distância. Agora eu venho com a rosa clara. Então elas vão ficando assim, tá, né? Agora eu volto com a rosa, a rosa escura. E fico até o final, tá, gente? Pra ela ficar bem presinha. Agora eu volto com a branca. Então eu vou fazendo só isso, gente. Eu vou intercalando entre as cores. Mas se você for fazer de uma cor só, é só você fazer essa volta todinha da bola, tá vendo? Essa primeira volta, que é onde tem a marcação no isopor, você faz com a flor. Por que é importante você seguir essa volta? Porque aí você vai ter um padrão de colocar, tá? Com esse padrão, você não corre o risco da sua bola ficar ou deformada, ou de você não saber onde enfiar, entendeu? Ficar tudo embolado. Não, aí você vai seguir uma ordem. Então, ó, gente, coloquei a minha primeira fileira de flores. Então foi seguido a linha que já tem marcada no isopor, tá? Então, ó, ficou assim e assim, tá vendo? Agora pra gente colocar a segunda fileira de flores, o que vai acontecer? A gente vai intercalar aonde tem flor. Ou seja, vocês conseguem visualizar que aqui tem flor? Aqui tem flor. Aqui tem um buraquinho. Nesse buraquinho que a gente vai entrar com a flor, tá? Então vamos ver aqui. Ó, que flor, que flor. Nesse buraquinho, nós vamos ficar a nossa flor. Tá vendo? Então vai ficar intercalado, tá? Então se você seguir esse padrão, você consegue uma coisa mais harmoniosa. Então a branca também vai fazer isso. Aqui tem flor, aqui tem flor. Então ela vai entrar aqui no meio, tá? Então, ó, como é que vai ficando lindo. Assim sucessivamente. Nós vamos colocando as flores intercalando, tá? Pronto, agora eu já fiz a minha segunda fileira de flor. Então, ó, ficou assim, tá vendo? E aqui é a mesma coisa. Você vai completando os espaços com as flores, intercalando as cores, tá? Então, ó, aqui eu tenho dois e um espacinho no meio. Aqui que vai entrar a próxima flor. Aqui o cor que eu pego é essa. Então, ó, entre essa e essa eu vou colocar essa daqui. E aí, ó, a gente só vai completando o miolinho até chegar no final, tá? E aí, ó, a gente só vai completar o miolinho até chegar no final. Fechamos metade do nosso buquê. Gente, olha que coisa mais linda. Não fica lindo. Eu amo, acho muito fofo. Olha, parece um buquê. Então, ficou assim esse lado. E agora nós vamos completar o outro lado, tá? O outro lado é a mesma coisa. A gente vai intercalando nessas entradas de acordo com as cores. Então, gente, é muito facinho como vocês estão vendo. É só ter o isopor e você comprar as flores e aí você vai fincando no isopor, tá? Ó, fiz mais uma fileira. E agora a gente só vai completar com as flores. Então é isso, gente. Completei até o final. E olha que coisa mais linda que ficou. Ó, então ela fica toda preenchida, toda fechadinha, tá vendo? Então é uma bola mesmo, ó. E aí você pode ir abrindo as florezinhas e tal. E ela fica bem harmoniosa, bem redondinha. E olha, gente, não ficou lindo? Eu amei essa bola de flores. Eu acho que dá um charme na decoração, pra festa, pra chá de bebê. Ah, eu acho que fica lindo, tá? Então essa é a minha dica de hoje. E essa é a minha faça-você-mesma, né? De decoração pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Ai, gente, eu só esqueci de falar. Daqueles seis raminhos com oito que vinha, só sobraram isso, ó. Então sobrou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então só sobraram sete flores. Então não dá pra fazer o outro. Então talvez poderia comprar cinco raminhos. Dá pra fazer uma bola, tá bom? Então essa é a minha dica de hoje. Se você gostou, clica em gostei pra mim. Se inscreve aqui embaixo no meu canal. Me siga nas redes sociais. Facebook, Instagram. É tudo que vive ela, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!